Música Meninos de volta ao canal Luga Alvão pelo Mundo, eu sou a Luísa E hoje você vai ver aqui 3 lugares incríveis para conhecer em Dublin ou muito perto de Dublin Antes de tudo, não deixe de se inscrever neste canal, curtir o vídeo Porque quando você gosta, eu gosto, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz Comenta gente, se você já foi nesse lugar, tem outros lugares que você recomenda e indica para um amigo Tenho certeza que se você mora em Dublin, essa pessoa mora em Dublin, com certeza ela tem que ir em um desses lugares E o primeiro lugar dessa lista é Rolf Rolf é um nome complicado, gente, todo mundo tem dificuldade para falar esse nome Mas enfim, Rolf é uma vila aqui de Dublin, ela faz parte da cidade de Dublin Mas fica um pouco afastada do centro, cerca de 30 minutos aí de ônibus O bom de Rolf é que você pode ir de bicicleta, ou de ônibus, ou de trem Então tem uma facilidade bem grande de chegar lá No meu caso, como vocês estão vendo aí, a gente foi de bicicleta algumas vezes já E Rolf é um dos meus lugares preferidos aqui da Irlanda Porque tem trilha para fazer, tem praia, tem a vila que tem restaurante, bar, pub, enfim Tem um pouco de tudo para você fazer e é um pouco afastado de Dublin Ou seja, você sente que você está viajando no mesmo tempo que você está a 30 minutos da cidade Rolf é um destino maravilhoso no verão Dá para você ir para a praia, realmente curtir, nadar A trilha, você pode escolher 3 tipos de trilha A mais fácil, a mediana e a mais difícil Ou seja, tem para todos os gostos O segundo local desse vídeo é o farol de pool bag O farol de pool bag fica em Dublin, praticamente no centro, na região da Bahia Para chegar lá é um pouco complicado, porque você não tem acesso fácil com o transporte público O que você pode fazer é pegar o Luas até o último ponto e andar um pouco mais Eu, como adoro pedalar, sugiro ir de bicicleta É um super pedal Além do farol, nessa região você encontra praias, pequenas trilhas E também as duas torres famosas de Dublin que você certamente já viu se você mora aqui As duas torres gêmeas, que são na verdade duas chaminés de fábrica Que fazem parte aí do cenário de Dublin Música 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 Essa lista tá curta, mas eu fiz propositalmente pra você que tá visitando Ou está aqui livre no fim de semana pra escolher essas opções Porque eu sei que quando a gente dá muita opção, a gente fica louco aonde a gente vai Então essa terceira opção, não menos importante, é pra um passeio de um dia Pra quem quer ir para fora de Dublin, pegar um transporte público Que tem certeza que vai precisar ir talvez até de um carro, de alugar um carro Enfim, pra quem tá com essa opção, quem quer esse tipo de coisa ou até mesmo acampar Essa é a próxima dica O Lockdown Lockdown é o Lago Dan Lock significa lago em Irish, em gaélico Então vocês vão encontrar vários lagos com o nome de Lock, alguma coisa E esse é o Lockdown que fica na região de Wicklow Cerca de uma hora, uma hora e meia de Dublin Então é super tranquilo chegar caso você tenha alugado um carro Pra quem quer ir de bicicleta, como eu mesma fiz Vocês podem pegar um trem até Grey e aí pedala até o lago Que vão ser cerca aí de 30km, mais ou menos Mas se você vai de carro, mas ainda assim quer só visitar, é bem tranquilo Você consegue estacionar o carro e começar uma trilha Que dure aí uns 40 minutos e você consegue chegar até a beira do lago E você consegue ver que realmente vale a pena Pra quem gosta de acampar, a área da praia é livre Essa praia que vocês estão vendo é livre para acampar, não precisa pagar Existe também uma outra opção do outro lado do lago Que você pode acampar numa área de camping com estrutura Obviamente você precisa pagar por esse serviço Mas o preço é bem acessível e também é de frente para o lago Esses três lugares eu super recomendo E são um dos meus três lugares favoritos aqui de Dublin e da região Obviamente você vai ter outras opções e caso você queira mais opções Deixa aí no comentário E também me segue no meu Instagram Que lá você vai ter mais dicas de vários lugares legais aqui de Dublin Então é isso gente, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo Não deixe de se inscrever neste canal Curtir o vídeo e compartilhar com os amigos É isso, te vejo na semana que vem e tchau Um beijo, bye bye Um beijo, 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 beijo